A finalização que o Biro tanto passou, fez a abertura, Bidon, Leal Maná de novo, bateu a cruz da América, né? Certamente, perdeu, caramba, e não, 2x1 ali com... Mais a frente o Iago, corte feito, bola chega no Felipe Augusto, de 3 minutos. ...pelos torcedores. Olha o Breno aí, ó. Ele costumava entrar bastante, né, hoje? O Felipe Augusto em condição legal, o Breno recebeu, pois... A gente tem agora a América e Corinthians, e mais tarde temos a América. Hoje, daqui a pouquinho, a gente tem o Brasil também, o Sul-Americano se... ...falou que, por que não, né? Argentina, vamos ver a definição para a conta. Passa de lado, o Breno, está sozinho aqui na ponta, o Vitor Mil... ...do Mancini com muito mais confiança agora, né? Mais do que o título, né? O jeito. ...concionante, assim. Gostam de Corinthians e de falar de Corinthians, né? Olha aí, ó, bate-rebate. O cara grita, você vai falar, o cara estava nervoso, não sei o quê. O que aconteceu, né? Aí, como eu falei, é uma região sensível demais. Olha aí o Bidon. Lá do outra ponta, né? Para cobrar essa bola aqui, esses canteios. Aí, se eu pegar uma palavrinha, os personagens desse primeiro tempo. Ao direita, mas ele gosta bastante de subir, né? Ao ataque. No meio, contra-ataque do Corinthians, Breno Bidon. Só na ginga, hein? Quase levou... Não, não, eu falei, eu confundi com o Renato, né? O Renato fez seis na copia e três... Olha o Breno aí. Para, prende. Chega junto, cantei, conseguiu soltar essa bola. Até viesse a cabeçada lá do Biro, né? Que o Biro cruza e ele cabeceia mal. É, é que esse lance, acho que... Acho que foi no peito ali. Não confunda com o Thomas Rafael, né? É isso que eu ia falar, confunde. Saiu o Renato. Vibrando, vibrando. Dois a um para o Corinthians. É isso, atacante do Corinthians. Continua sete, tá, gente? De primeira, bom passe do Breno. Felipe Augusto, nas costas, no cangote do Flamengo, Corinthians. Tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigado.